E olha, há muitos anos se fala do quanto o Brasil perde com a importação de fertilizantes da Rússia. Enquanto isso, o Amazonas tem aí um grande potencial de produção com as bacias de potássio de autazes. Autoridades do governo estadual assinaram a licença de implantação da extração de potássio, que pode fornecer cerca de 20% do que o país precisa atualmente. Só para a gente ter ideia, hoje 98% é importado. Segundo o governador, o avanço na assinatura da licença de implantação abre margem para a consolidação de uma nova matriz econômica para o Estado. Dessa licença de instalação, será um investimento em quatro anos e meio de aproximadamente 13 bilhões de reais. Então imagina o que é um investimento desse, fora os investimentos induzidos, o mercado, a mensagem que se passa para o mercado e também para outras empresas no sentido de garantir a segurança jurídica e a disponibilidade do Estado do Amazonas e da Prefeitura de Autazes de dar as condicionantes para esses investimentos e também tornar aqui um campo fértil, um ambiente propício para os negócios e para os investidores. A atividade deve gerar mais de 1.300 postos de trabalho na região, um investimento em geração de emprego e renda. A partir deste investimento, a empresa pactua que 80% de tudo que será contratado de mão de obra será local. Nós precisamos fazer, portanto, a nossa parte, buscando parceria com o governo do Estado do Amazonas, com o governo federal, com o IFAM, com a nossa OEA, com a nossa Universidade Federal, com o nosso CETAM, para preparar essa mão de obra para que a gente possa fazer parte desse projeto. Representante da etnia Moura, indígenas que vivem no município de Autazes, esteve na sede do governo e destacou que houve aprovação da maioria das comunidades indígenas no avanço da exploração. Decidimos aderir ao empreendimento do município de Autazes, a empresa Potássio do município de Autazes e, se Deus quiser, vai ser muito efeito, será muito bem-vindo. Além disso, mais de 37 comunidades indígenas apresentaram o Plano Bem Viver Moura, com vários pilares socioeconômicos junto à Potássio do Brasil. Então, o nosso compromisso agora, daqui para frente, é de estar integrando as nossas atividades com as redes.